A pessoa aceita comprar um imóvel nessa condição, a pagar parcelas ou mesmo, enfim, pegar um empréstimo com juros, enfim, enorme, mas não quer pagar 30, desculpa, não quer pagar 300 reais ou 600 reais de uma consulta para fazer assim, eu quero fazer uma assessoria jurídica, ter uma assessoria jurídica antes de comprar um imóvel para que eu possa evitar um dano maior futuro. É complicado, né? Assim, educar as pessoas de que é um investimento para elas saberem, comprarem primeiro o documento, não se apaixone primeiro por aquele imóvel, né? Não olhe ele pela aparência e, nossa, eu quero, sobre qualquer hipótese, não quero saber se tem problema, eu quero aquele imóvel, não. Primeiro, a primeira coisa que eu sempre oriento o meu cliente é, deixa eu ver a certidão de ônus reais, deixa eu analisar e aí depois eu libero ou não para a compra do imóvel. Todos esses casos que a gente acabou de exemplificar aqui, eu tenho no escritório e, porque, quando a gente vai trabalhando nessa área, a gente, infelizmente, a gente fala assim, não, é o que a Aline falou, é raro, mas acontece. Eu fico assim, não, isso eu não vou pegar. Eu já auxiliei cliente que comprou em duplicidade o apartamento, isso tudo aqui pertinho da gente, com construtoras e administradoras super conhecidas e aconteceu, passou em cartório. Então, assim, são coisas que você precisa confiar em um profissional capacitado, qualificado, para que ele possa te abrir os olhos, ler aquilo que você não consegue ler de forma técnica e poder prosseguir de forma segura com aquele procedimento. Eu consegui reverter, nesse caso do meu cliente, esse imóvel que ele comprou em duplicidade, deu dor de cabeça, tinha um processo judicial envolvido também, que a gente precisou entrar como terceiro interessado, enfim. Mas aí ele teve que pagar pelo serviço, posteriormente. Então, assim, é muito complicado você envolver sonho, emoção. Ele pagou à vista o apartamento, tem aquele estresse de será que vou perder o dinheiro, mesmo que ele leve, mas não vai ganhar? Como que vai ficar? Então, assim, é... E aí é isso que agora, falando com os profissionais daqui da advocacia e que trabalham nessa área. É isso que eu passo para o meu cliente quando eu explico para ele o valor dos meus honorários. Você tem um problema que precisa ser resolvido para você ter paz, ter qualidade de vida e aquilo ali não tornar uma bola de neve de problemas. Então, o valor que você está utilizando aqui é um investimento para a sua vida.